Eu desejo ser o mais rico da bola. Eu só quero esse meu sonho, mas nada. É o momento do Pai Natal, vamos ter a... Pai Natal, a doce está onde ganha, não do mais ganha. Eu agora pergunto... Pai Natal, cadê você? Cadê os nossos presentes? Os filhos da pátria estão nos esperando, sendo que eu tenho que me morarão 42 anos da sua independência. E aguardamos já no próximo ano para me morarmos, se eu não estiver em erro, o décimo sexto aniversário da paz em Angola conquistada, após a morte da Jonas Malheiros, a fim de assinada a fim de dois de abril de dois mil e dois. Eu entendo os músicos, se eu não sei qual é o nome dele, do Pai Natal. Deixa só ele dar uma dedica, já. Do Pai Natal. Aqui estão, meus senhores, façam vênia para receberem os vossos presentes da mão do Pai Natal. Tenho umas palavras para responder. Tenho cuidado. Ok. Ok, Pico, boa tarde. Aqui fala o Pai Natal, o músico não é repleto de mundo, o resto tem fome acumulado, fome em dívida, fome em atras. E abraço a Fafior Gang, quem está conosco, ela só vem de palmas. Não é isso de nada. Olha, pessoal. Então, eu sou pra dizer que o Pai Natal carcelou o presente Angola por falta de criança e virgem. Diz, eu me mando ver. O Pai Natal abraço a Faf revealed. Atenção e fechamos os imagens. Atenção e fechamos as regras. Próximo dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.